Pessoal, olha quem acabou de chegar aqui no meu canal, o Xiaomi Mi 9 SE, primeiro dispositivo da Xiaomi com processador Snapdragon 712 e também o primeiro intermediário da marca a trazer impressão digital na tela. Então se você quiser saber um pouquinho mais a respeito sobre esse dispositivo, fica ligado aqui no meu unboxing e primeiras impressões. Beleza galera, eu sou o André Felipe, como eu falei para vocês no vídeo de hoje, eu vou fazer aqui um unboxing e dar para vocês as primeiras impressões a respeito aqui do Xiaomi Mi 9 SE. E quem me cedeu esse dispositivo para testes aqui pessoal, foi a JTG Electronics, que é a loja nacional parceira do meu canal. Então se você tiver interesse em adquirir um, os links vão estar na descrição. Então bora parar de conversa afiada e vamos logo para o unboxing desse bichinho aqui. Então pessoal, começando aqui primeiramente pela caixa do Mi 9 SE aqui, nós temos aqui na parte frontal, apenas escrito o 9zinho, o SE aqui embaixo e o logozinho da Xiaomi aqui em prata. Na lateral nós temos aqui Mi 9 SE e Global Version. Aqui na lateral a mesma coisa. E aqui no fundo galera, nós temos aqui especificando, ou melhor, as especificações do dispositivo. No caso aqui nós temos, que ele tem um processador que é o qual com o Snapdragon 712, né? Ele tem aqui uma câmera de 48 megapixels, tem também uma câmera wide e uma outra câmera que dá duas vezes de zoom. Aqui também nós temos, falando que tem uma tela de 5.7 polegadas AMOLED, com leitor de impressão digitais na tela. Aqui falando que ele tem a fácil operação com a mão também, no caso aqui é o Mi 9 SE Black Piano, 6 GB de memória com 64 GB de armazenamento. Então, bora logo abrir a caixinha do bichinho aqui para a gente dar uma olhadinha nele, que eu estou bem ansioso também, pessoal. Aqui na caixinha nós já temos aqui, primeiramente, esse localzinho, como a gente já sabe, vem a capinha, né? Chavinha para poder tirar o chip. Aqui nós temos o bloguinha para fone de ouvido. E a sua capinha, no caso a capinha dele aqui é preta, porque o smartphone também é preto. Então eu vou deixar aqui de lado. Bora tirar ele aqui da caixa. E olha, galera, esse fundo desse bichinho aqui, tá bonito, hein? Para vocês terem uma noção de como que o bichinho tá bonito, galera. Bem bacana, vocês conseguem até me ver lá no reflexo, ó, bonitão lá. E eu, e eu, e eu, o alozinho na câmera aqui, coloridinho. Vamos tirar aqui também, deixa eu ver o que mais tem escrito aqui, Snapdragon 712, câmera ultra, 5.7, AMOLED, blá, blá, blá. Deixei ele aqui de lado e vou mostrar para vocês o que mais vem dentro da caixa. Nós temos aqui o que eu já mostrei para vocês, que é o adaptadorzinho, né? E aqui dentro dessa caminha nós temos aqui, primeiramente, seu carregador, que não queria sair nem a pau. E é um carregadorzinho padrão brasileiro já. E ele é aqui, pessoal, um carregador de 5 volts a 3 amperes, 9 volts, 2 amperes, 12 volts a 1.5 amperes. Carregador turbo aí, padrão geral da Xiaomi. E dentro nós temos também o seu cabinho USB do tipo C e mais nada. Agora vamos olhar aqui especificamente para o bichinho, para o smartphone em si. Galera, que tela bonita, hein, pessoal? Aqui na parte de baixo do Mi 9 SE nós temos aqui a sua conexão USB do tipo C juntamente com uma de suas saídinhas de áudio. E olha a lateralzinha dele como que é bonita, pessoal. Uma lateralzinha toda em alumínio. Aqui na parte de cima nós temos o que aparenta ser um infravermelho, bem menor do que a gente já está acostumado. Interessante a Xiaomi trazer esse infravermelho para um smartphone aí da linha Mi, né? Da linha Mi 9, no caso. Aqui no caso nós temos os botõezinhos dele. E aqui nós temos as suas camerazinhas que são um pouquinho saltadas aqui, pessoal. E a traseira dele é uma traseira reta. Não é uma traseira curva assim como nós temos no Mi 9 tradicional. Ele é um dispositivo bem pequeno, pessoal. Pegando ele aqui na tela aqui, o que dá para dizer é que o dispositivo realmente é bem pequeno aí com as suas 5.99 polegadas. Agora, pessoal, eu vou configurar aqui a impressão digital e já volto, viu? Se você é interessado por tecnologia e está gostando do meu conteúdo, se inscreve aqui no meu canal para não perder mais nenhum vídeo que eu postar aqui nessa plataforma. Então se inscreve aí porque assim você também me ajuda demais. Concluído? Concluído. Bacana. Bora bloquear e ver aqui qual que é a velocidade. Ó. Velocidade de desbloqueio do bichinho. Rápido, hein, pessoal? Quer ver? Ah, não foi, hein? Ó. Bem rápido, galera. Bem bacana que, na minha opinião, está desbloqueando bem rápido, pessoal. No caso, pessoal, esse aqui é um dispositivo aí de uma linha intermediária da Xiaomi, né? Que é a linha que sempre vem acompanhando o top de linha, no caso, nós tivemos o Mi 8 SE no ano passado. E hoje nós temos o Mi 9 SE. Esse dispositivo aqui que, teoricamente, é superior ao Mi 8 Lite e ao Redmi Note 7, por exemplo. Ele está ali um patamar a mais, inclusive ele traz aí três câmeras funcionais, ele traz leitor de impressões digitais. Na tela ele traz aí uma tela AMOLED, né? Diferentemente dos outros dispositivos aí. Vou até entrar aqui em alguma rede social. Deixa eu entrar aqui no meu Instagram, aqui pra vocês verem. A qualidade da tela em si. Aqui pra vocês darem uma olhada aqui, ó. E, além disso, ele tem aqui o notch em forma de gotinha, assim como o Mi 9 tradicional tem, pessoal. Aqui, galera, esse aqui é o meu Instagram. Pra quem tem curiosidade e quiser entrar lá pra conferir, eu posto várias fotos diferenciadas lá dentro do meu Instagram. Posto de tecnologia e fotos também do meu dia a dia. Meu Instagram é esse aqui, ó. FGGAndré. Sigam lá. Lá eu também respondo algumas dúvidas pra vocês. Então aqui, falando em termos de tela aqui, a tela dele tá bem bacana, pessoal. Um AMOLEDzinho aí, bem interessante, bem satisfatório. E é uma tela que não tem muitas bordas. Como vocês podem ver, aqui na parte de baixo, as bordas são mínimas, né, pessoal? Bem bacaninha mesmo esse dispositivo aqui, na minha opinião. Vou aproveitar que eu tô com ele aqui em mãos. E vou fazer aqui um teste de fotos aqui, bem rapidinho. Vou tirar umas fotos aqui do meu BB-8 aqui, pra vocês terem uma noção. Resultado aí, bem interessante, né? Bem, com as cores bem vivas, bem bacana mesmo. Bora lá pro zoom. Ó a riqueza de detalhes aqui, pra vocês verem. Realmente, bem bacaninha a câmera dele. Claro que a gente vai ter que fazer aí uns testes mais aprofundados aí no dia a dia, pra confirmar se realmente a câmera do dispositivo é boa ou não. Vou fazer uns testes aqui agora na câmera frontal. Pera aí. Aqui, pra gente ter uma noção aqui de como que saiu ele na câmera frontal. Isso aqui foi uma foto com efeito de retrato. Pra vocês terem mais ou menos uma noção da qualidade aí. Realmente. Tá fazendo um modo retrato bem bacana. E aqui, a foto normal, pessoal. Ó a riqueza de detalhes da câmera do bichinho, galera. Bem bacaninha, hein? Tô gostando aí do resultado da câmera desse smartphone, galera. Então, pessoal, esse aí foi o unboxing do Mi 9 SE. E esse é um dispositivozinho que eu tô achando bem compacto aqui na mão. Lembrando que ele tem aqui na parte de traseira um conjunto triplo de câmeras, pessoal. Com 48 megapixels, 13 e 8 megapixels. No caso, essa de 48 é a câmera principal. A de 13 megapixels é a câmera aí de duas vezes de zoom. E a de 8 é a câmera wide, que é aquela câmera que dá aquela amplitude maior. E a câmera frontal dele aí tem 20 megapixels, pessoal. Então, o vídeo de hoje basicamente foi isso mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe, deixa o seu like aqui embaixo. Se inscreve no meu canal pra poder me ajudar. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, deixa aqui no campo dos comentários. É isso aí. Muito obrigado e até a próxima. Tchau.